Essa partida vai ser boa, meu deus Nossa, eu to com a bomba Joga em cima do caminhão ali Seria uma boa ideia, né? Pilotecni e tal, São João Pega uns 27 dentro do caminhão aí Let's go, let's go Mano, imagina quão aleatório ia ser Tô jogando CS Vem um cara com um caminhão assim no meio do Eu acho que não seria aleatório Eu acho que seria maravilhoso Se alguém conseguir fazer isso aí me avisa Isso é boa Aqui, medic Virou TF2 agora Ah, eu to com essa Desgraça dessa arma Nossa Infelizmente Você seguiu um vídeo Apelar pela lógica Ele falou assim Por que não bota o único americano No servidor americano Tô com o brasileiro Direita, mas Ainda tá direita aí, a esquerda aí Caralho Alguém me pede pro cara Pra fazer vampeta pelado Rápido Vampeta pelado Cadê você aí? Tô plantando a bomba aqui Cadê você aí? Tô plantando a bomba aqui Vampeta pelado Vampeta pelado Vampeta pelado Vampeta pelado Não conheço esse hotel aqui Pô, todo mundo me segue aí, beleza? Beleza Não, não, não P91 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Cara, só porque você falou com convicção Eu vou seguir Vampeta pelado Ai, eu nem sabia que tinha essa porta aqui Eu subi Eu subi Três fora, três fora Três fora É um AT1 Sim, o maluco tá me transportando Na minha frente Brinquedo X-Made Evolution Mano Mano Na bomba eu não tava sendo plantado Nice Oh, Marcio Nice Marcio, nem que tu me abandonou, Marcio Volta aqui Eu tô com medo Marcio, o que você tá fazendo? Speed run 1 Eu tô dando role aí no mapa, gente Um cenário pra mim Não, Marcio Marcio, vira a tua esquerda Nice Nem vou pegar salve O que a brisada Can do Nice E eu tô com a bomba, tá? Ele começou a mandar uma briga Vou subir céu Vou subir céu Entra pela terra Subi céu Subi céu Corre Marcio Corre Marcio Tem tanta Tem tanta Matei, matei Tudo corta Tudo corta Plantei a Plantei a Plantei a Plantei a Cuida da terra Cuida da terra Cuida da terra Ah, pô Ah, aqui os Grimmies não tem chance Com entrada, bora Comer do Brasil Cara Eu peguei uma granada Comer do Brasil Cara, eu peguei uma granada Comer do Brasil Cara, eu peguei uma granada Comer do Brasil Nossa Um cara Um cara que tula Na hora de virar Bora, bora, bora Você já foi Já mataram 3 aquele time Eles vão Tomar um bug Esse cara tem uma banha de ganhar Mas é muito engraçado 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 Mano Hã? Hã? Num Cadê ele? Cadê ele? Ele tá Nadarando Os caras já saíram de pau Franco Aqui Ele tá miodo, tá miodo Não! 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 Mano, foi o leg, foi o leg Foi o leg Tem dentro do bomba, dentro do bomba, dentro do bomba Isso é super As costumas Ele é um bot Não, ele é só um autismo Por que tem umas roupas amarelas aqui? Todo mundo tem Ah, porra, sim Tá tritinho Ele tava observando a paisagem Quer aproveitar Não, eu fiquei admirado com essa roupa amarela aqui Só tem um chapéu pra minha É, tem uma roupa inteira aqui Com chapéu Eu quero vestir essa roupa, gente Caraca, é canqueada essa partida Sim 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 Não Ah, eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Nossa, que grande diferença! Pô, abre o Voz e xinga eles, mano. Acho que é caro. Ah, eu não ouço o que ele está falando. Cara, o Broker está falando, eu não ouço o que ele está falando. Então, podemos só sair dele? Eu estou tentando ganhar o jogo aqui. Sim, ele pede para o jogo. Como é que eu faço para peter? Acho que é caro. Como é que eu... K? É. Ou x, acho que é K. E eu vou passar ali, Maricor! 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 Você é outro site. Não, mano, meu cérebro não está funcionando, eu estou com sono. Tu acabou de acordar. Não, faz umas duas horas que eu acordei mesmo. Não, eu estava derrindo a minha mãe e agora eu fiz... Agora eu fiz comida. Agora eu fiz comida. Rush outside, go secret. Throw me the bomb. Throw me the bomb. Trust me. Go secret. Maricor, segue Skyrim. Se segue. Se segue. Retire. Eita, vai! A более 10,5 milímetro! Eita! Feche! Eu estou com calma. Eu estou com calma, pai! Pelo, minha mãe de rischio! Eita, vai! As nao, minha mãe... Para. Para. Que rischio! Isso é tão ruim, mano, WTF? Você não fez muito bem? Você está indo negativo, desculpa o diabo. Falta comigo quando você pode ir positivo. O que é que eu jogo? Você é 4 em cima do caminhão. Diga, Shudder. Eu fiz isso duas vezes. Ah, eu não acho que eu vou. Não aos toda matiz, de nowhere. Ah, bulls! Sésar entre unpackada e vi uma vez que eu espero. Viver ela belki assim! Se consegue simpar, deve.